Olá pessoal, eu sou a Lívia Tomé, sou apresentadora da FTC em Foco, e hoje nós estamos aqui na UNIFTC para cobrir o evento Ambev Conecta o Brasil inteiro. Vamos falar um pouquinho com Ítalo Lacerda, Regerente Internacional, Mariana, a produtora do evento, e os participantes para saber o que eles acharam desse momento. Vamos lá? Estamos aqui com Ítalo Lacerda, Gerente Regional de Sales Lab e palestrante aqui nesse momento. Ítalo, tenho uma pergunta para você. Qual a importância de que grandes empresas se conectem com universitários e abram as portas do mercado para esses novos talentos? Dentro da nossa empresa, a gente tem um ciclo. As pessoas entram, vão se desenvolvendo, vão envelhecendo, ficando mais maduras, e a gente precisa estar repondo essas pessoas que estão crescendo dentro da empresa. A gente acredita muito que a universidade é uma grande fonte de boas pessoas e pessoas que vão suprir essa nossa necessidade de novos funcionários. Então, a gente se importa muito com essa conexão com universidades para que a gente consiga estar selecionando e trazendo essas pessoas para suprirem essas vagas que vão surgindo na nossa base e que essas pessoas se desenvolvem dentro da empresa para crescerem dentro da empresa, assim como as demais. E tem algum programa de estágio aberto para que atualmente esses universitários possam se inscrever? Tem sim. Hoje a gente está com um programa de estágio aberto até o dia 25 de setembro, as inscrições. A gente tem dois programas de estágio abertos, o de Ampla, que a gente chama, e o Representa, que é um programa de estágio específico para o recorte para pessoas autodeclaradas negras. E dentro desses programas, a gente tem ele aberto para o Brasil inteiro. Aqui para Salvador, em específico, a gente tem vagas em ambos. Tanto para o mundo supply, que a gente chama, que é dentro das nossas fábricas. A gente tem uma fábrica em Camaçaria aqui. Tanto para o mundo business, que é dentro das nossas unidades de negócio, dentro dos nossos escritórios aqui em Salvador e no Nordeste inteiro também. E qual seria a mensagem que você deixaria para essas novas potências que estão chegando aí no mercado? Acho que, primeiramente, todo mundo tem que acreditar em si, ter plena consciência e convicção de que são capazes, que bastam procurar se desenvolver, se inscrever nos programas, se preocupar com os pontos listados ali no programa, para não perder nada ali por algum vacilo. E, pô, estar sempre com energia lá em cima, sempre se inscrevendo, sempre participando. Cada participação que você faz, mesmo que não tenha sido aprovado, é uma experiência, te ajuda para se desenvolver para o próximo. seguir seu sonho, que eu tenho plena convicção de que em algum momento dá certo, e que aonde você quiser chegar, na empresa que você quiser trabalhar, se você insistir e fazer por onde, você vai chegar sim, com certeza. Obrigada, Italu. Estamos aqui com o Ranieri, ele é estudante de publicidade e propaganda. Ranieri, me fala o que você achou do evento e qual momento chamou mais a atenção. Eu acho o evento muito interessante, porque foi um momento onde Italu veio falar sobre a oportunidade de uma empresa grande, que é a Ambev, e oportunidade de você conseguir estagiar, e dentro da empresa conseguir se progredir. Para mim, o melhor momento foi o momento que ele explicou mais sobre as vagas, e como conseguir se inscrever para a galera não perder essa oportunidade, que é uma oportunidade imperdível. Então, para quem está aqui e quem veio, realmente participe, que é muito importante. Eu achei muito importante para as pessoas que estão se formando agora, no final, e que abrem portas para o comércio, para a pessoa que quer emprego, que querem oportunidade no comércio, no mercado de trabalho. Achei bastante interessante o final, que eles explicam a maneira da inscrição e como ocorrem todas as etapas, e explica tudo certinho e deixa muito claro para as pessoas, e para não cair nas fake news também, deixa tudo importante lá. E aí, gostou do programa de hoje? Para esses mais conteúdos, sigam a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na universidade. Eu sou a Lívia Tomé, apresentadora do UFTC em Foco. E aí, gostou do programa de hoje?